Só, Leana, eu sei que você ama scrubs, né, doutora? Posso, gosto bastante. E a Delicata tem muita coisa linda. Beijo pra minha querida amiga Rainara Morão. Minha gente, hoje eu consegui trazer a doutora Erika Lays aqui no nosso programa Revista Meio Norte. Então, bora aproveitar pra participar, pra fazer perguntas aí pro nosso 994117777. É uma coisa que vocês falam muito comigo. Carlinha, quem é que cuida do seu rosto? Quem é que faz a sua harmonização facial? Essa doutora maravilhosa, bom dia. Bom dia, Carla. Sempre um prazer estar aqui contigo. Um prazer também enorme, viu, doutora Erika? Olha, tem muita gente que manda mensagem aqui pro programa que diz assim, Carlinha, você tá diferente. Você fez alguma coisa, mudou e tal? Eu digo, gente, tem que dar uma harmonizada, né, doutora Erika Laysa? Mas cada rosto é um rosto, cada caso é um caso, né? Com certeza, tem que dar uma harmonizada e manter o que já é bonito, né, gente? Em mim, pra vocês que sempre perguntam, algumas coisas a doutora Erika Laysa fez ao passar dos anos. Ela cuida de mim já uns 10 anos, doutora. É, bem por aí. É uns 10 anos que ela já cuida de mim. A gente começou fazendo o Sculptra, que é um bio... Um bioestimulador de colágeno, que consegue regenerar os tecidos, devolvendo mais firmeza e levantando mais a face. Depois, com o passar do tempo, a gente foi começando a usar o Botox em alguns pontos, né, doutora? Exatamente. Com o tempo foi surgindo essa necessidade, né, pra poder fazer esse controle da linha de expressão, que o Botox realiza muito bem. E aí, depois de muito tempo, eu fiz o preenchimento labial. É verdade. Depois de muita conversa, depois de alinhar também todas as expectativas da Carla, porque ela não queria nada exagerado e também não faz parte do meu tipo de trabalho, nós chegamos até o preenchimento do labial. Agora sim, doutora Érica, a gente tá chegando agora no período do Carnaval e eu tenho recebido muitas mensagens aqui de telespectadoras e telespectadores também, porque os homens também fazem harmonização facial, tá? De pessoas que querem viajar, de pessoas que vão pular o Carnaval, que não estão se gostando. Queria que você falasse sobre o rejuvenescimento facial, que é um procedimento minimamente invasivo, mas que trata ali rugas e as marcas de expressão de uma forma muito rápida e eficaz, né, doutora? Sim, sim. E o Carnaval tá próximo, aí as pessoas elas querem uma pele melhor pra poder uma maquiagem parecer mais a naturalidade da face, né? E existem procedimentos mais simples, como a própria realização do Botox, um simples preenchimento labial, que ainda dá tempo de ser realizado para o Carnaval. Mas quem quer investir em rejuvenescimento facial, consegue ainda melhorar? Consegue sim. Nós temos procedimentos como, por exemplo, o Ultraformer ou até mesmo o bioestimulador de colágeno, que já começa a trazer mais luz pra essa pele. E ao passar do tempo, eu costumo dizer que é um investimento, porque esse tipo de tratamento, você consegue fazer um gerenciamento desse envelhecimento e envelhecer bem. E quais são as indicações para o rejuvenescimento facial, doutora? Olha, hoje em dia nós temos diversos tratamentos, né? Além dos bioestimuladores, nós temos tecnologias como a outra forma. E ó, a estética, ela tá caminhando pra um tipo chamado de estética regenerativa, onde nós entregamos pras células que estão envelhecidas, produtos que consigam trazer energia pra essa célula e capacidade maior de produção de colágeno. Então, não exclusivamente os bioestimuladores de colágeno, mas substâncias como Matrixil, como NAD, substâncias que são utilizadas também até na medicina ortomolecular, hoje estão sendo utilizadas na pele com o intuito de rejuvenescer. E hoje, doutora Érica, a gente fala muito sobre essa questão do rejuvenescimento facial e que independe dessa questão da idade, inclusive a indicação do Botox, por exemplo, ela deve ser iniciada ainda com a pele jovem, né, doutora? Sim, eu sempre costumo dizer para os meus clientes, não deixa marcar. Porque quando a pele, ela começa a vincar, ela começa a marcar, você começa a ter que ir atrás de outros procedimentos associados. Não apenas o Botox irá resolver, tá? Eu comecei o Botox, eu comecei aos 27 anos, naquela época, tá? Só que pode ser iniciado mais cedo? Pode, pode sim. Porque Botox, eu costumo dizer que ele tem indicação, ele não tem idade. Eu, por exemplo, comecei o Botox aos 40. É. Mas também nunca é tarde, tá? Então, tipo assim, olha, é interessante a gente falar sobre isso, porque tem algumas pessoas que são mais jovens e que acham que não precisam fazer o Botox pelo fato de ser jovem e tem outras pessoas que já estão com a idade mais avançada e que acham que a época correta é essa. Eu sempre digo que a época correta de você fazer um procedimento estético é a época que você se olha no espelho, que você se olha e que você não está se sentindo bem. Não está se gostando, né, doutora? Cada pessoa, na verdade, tem o seu tempo, o seu momento, a sua necessidade. Então, diante disso, se existem procedimentos que podem ser realizados para trazer essa autoestima, para devolver essa autoestima, por que não realizá-los? Tem, inclusive, telespectadora aqui perguntando, a gente falou sobre o meu preenchimento labial, gente, impressionante. Eu relutei muito de fazer esse rejuvenescimento, esse preenchimento. Eu ia fazer ali o meu Botox e a doutora Erika, vamos fazer esse preenchimento. E eu ficava com medo. O medo também acaba fazendo com que as pessoas deixem de se cuidar mais cedo, né, doutora? Exatamente, até mesmo porque existem muito mito, né? Por exemplo, elencando o preenchimento labial, o que que acontece? Algumas pessoas pensam que vão fazer o preenchimento labial e vão ficar com a boca super over, muito grande. E não é isso. Eu costumo dizer que as mulheres, elas nunca se livrarão de pelo menos dois procedimentos. O Botox e o preenchimento labial. Porque até mesmo porque o lábio, com o passar dos anos, ele vai perdendo a sua estrutura. Todo mundo tem uma vozinha que tem um lábio bem fininho. Então, para não chegar até aquele estágio, você tem que ir mantendo esse volume, mantendo esse lábio rejuvenescido. E o preenchimento labial é um grande aliado para isso. Estão pedindo para falar sobre isso aqui, doutora. É o bigode chinês? Bigode chinês. Bom, quer saber de uma queixa absurda que sempre chega lá? Bigode chinês. Só que eu sempre falo para os meus clientes. O que é o bigode chinês? Nada mais é do que uma dobra que acontece próxima à região da boca, que na verdade ela acontece pela queda facial. Então, o que eu posso dizer? Que o bigode chinês, ele não é causa, tá? Ele é consequência. A consequência dos tecidos laterais da face começam a descer e gera essa dobra. Então, nada mais é do que uma arruga gravitacional. Ou seja, ela surgiu porque o tecido caiu. Então, qual o melhor resultado para nós obtermos melhorando esse bigode chinês? Levantar o tecido. Daí de onde vem as terapias, como o estilo de colágeno, para deixar essa pele mais firme. O ultraformer também, para levantar toda a estrutura muscular, grampear esse músculo para cima. Elevando e provocando mais lift na face. Os próprios fios podem utilizar, porque hoje em dia menos é mais. Então, muito preenchimento nessa área pode acabar pesando a face, na verdade. Eu fiz ultraformer também, tinha até me esquecido, né, doutora? Porque a papada também, olha só, doutora, o quanto que melhorou muito, né? Minha papada, porque estava bem... Eu costumo dizer, você quer melhorar a região de pescoço? Comece pela face. Todo mundo em casa, bota a mãozinha do lado, levanta. Na hora que você começa a levantar o rosto, você já consegue observar uma melhora na região de pescoço. Tem gente aqui no... Aqui no estúdio, quase no senhor. Todo mundo ia levantando assim, mas é verdade, porque o que acontece com o pescoço é consequência do que acontece na face. Então, começa pelo rosto, depois passa para o pescoço. Pode fazer tudo junto? Pode, pode sim. Pode fazer para o carnaval? Pode. Ainda dá tempo sim, viu, gente? Então, para quem pediu para a gente trazer a doutora Érica Lays aqui no programa, já fazia tempo que a gente tentava. Hoje deu certo, mas aí já fica essa dica para você. Carnaval está chegando e é claro que você quer ficar maravilhosa, você quer ficar maravilhoso. Então, não deixa de se cuidar, afinal de contas, a autoestima é muito importante para que a gente se sinta cada vez melhor, né, doutora? E ainda dá tempo, né? E ainda dá tempo, né? Beijo, meu amor. Beijo, obrigada, Carla. Bom dia, bom dia para você que está aí do outro lado da telinha. Obrigada pela audiência, fica com Deus, gente. Beijo. 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 Obrigado.